Bom dia a todos, nós estamos aqui hoje cumprindo nós, membros da Comissão da Verdade do Rio, com a doutora Paula Cardoso, membros da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos aqui cumprindo uma das nossas missões, exercendo uma das nossas tarefas, que é reconstruir a memória dos tempos da repressão. Nós temos muitas frentes de trabalho, temos a frente de trabalho dos desaparecidos, temos a frente de trabalho dos centros de tortura, nós tivemos agora, essa semana, foi um dia histórico, visitando o Doipóio, visitando aquela masmorra, onde muitos brasileiros foram torturados, alguns mortos e outros desaparecidos. E hoje estamos aqui, nessa frente de trabalho, de reconstrução da história da repressão ao movimento sindical brasileiro. Esse sindicato aqui é um sindicato, tem um histórico de lutas, que uma a classe trabalhadora, uma o povo brasileiro, aqui se abateu uma violenta repressão e é essa história que nós queremos dar conhecimento dela à sociedade brasileira e recontarmos essa história. A ditadura, as ditaduras, elas não se fazem só com repressão, elas montam a sua máquina publicitária para construir um cenário de mentira que lhe dê sustentação ideológica para exercer os seus desmandos, para exercer a repressão. Cabe agora, sob a democracia e com esse instrumento da democracia, que é a Comissão da Verdade, nós recontarmos essa história, nós rescatarmos a história de luta de bravos companheiros que foram perseguidos, foram demitidos, foram caçados, foram aposentados compulsoriamente e o sindicato foi de intervenção. Então nós estamos aqui hoje para colaborar com os companheiros e ajudar a recontar essa história. Eu tenho certeza que os depoimentos que nós vamos aqui ouvir hoje vão contribuir enormes para essa nova narrativa da história das lutas da classe operária brasileira. Então muito obrigado e acho que vai ser muito bom. Obrigado.